Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Flames e eu hoje venho vos mostrar um livro que chegou cá à casa eu não podia deixar de passar isto em branco chegou aqui a espéia do Oriente de Nuno Netão de Seno, vocês não imaginam como eu fiquei contente quando isto chegou, ainda por cima estava no trabalho adorei a dedicatória, o Nuno faz dedicatórias fantásticas o que é que eu quero dizer sobre este livro? quero-vos dizer que não aguento mais, preciso de ir ler este é o segundo livro da trilogia Freelancer o primeiro livro é o Espírito Português eu já vos falei nele, já falámos imenso dele no blog houve um book haul em que eu falei um pouco mais detalhadamente sobre ele eu vou deixar aqui um link para vocês lá irem caso tenham curiosidade e portanto, o que eu queria começar por dizer é que estou muito feliz por este livro ter saído porque quando eu acabei de ler o primeiro livro eu queria desesperadamente a continuação mas houve alguns problemas e felizmente a Top Books pegou nesta trilogia e deu-lhe uma nova vida apareceu nova e o que eu queria dizer então é que eu tenho um pouco de medo de vir falar neste livro por causa dos spoilers é sempre os problemas quando se fala em trilogias e vocês sabem que eu odeio, odeio dar spoilers nem pensar nisso então, a minha ideia era um pouco eu ir filmando o progresso da minha leitura e mostrar-vos isso o problema é que para eu não dizer spoilers eu ia ter que basicamente passar o tempo todo a dizer as mesmas coisas porque não vou poder revelar muito, só vou poder dizer se estou a gostar, se não estou a gostar posso dizer um bocadinho o que é que estou a gostar, mas não posso revelar muito e então pronto, ia ficar um bocadinho complicado vamos ver como é que as coisas correm por agora decidi filmar a chegada do livro e depois vamos ver o que é que eu preciso se vou fazendo aos bocados ou se depois faço um vídeo final com a minha opinião, não sei obrigada Nuno pelo envio do livro leiam o primeiro pelo menos leiam o primeiro porque depois eu tenho a certeza que vão querer ler o segundo mas a sério o Nuno é um dos autores que... ui, não estou a conseguir exprimir-o ok o Nuno é claramente um dos autores que me faz pensar que em Portugal ainda há muito talento o Nuno é fantástico tem descrições fabulosas tem um ritmo de escrita brutal é impossível pousar no livro dele é impossível começarmos a ler e não querer saber o que é que vai acontecer por isso yeah vocês têm que ler os peões portugueses pelo menos e de certeza que vão querer ler este a seguir e ele está tão bonito tão lindo ok queria aproveitar também para dizer peço desculpa pela qualidade do vídeo mas ainda me estou a tentar ambientar um bocadinho e aqui apesar de eu ter a minha câmera para filmar onde eu costumo filmar os vídeos para o Flames não tenho um computador só tenho aqui um tablet tenho um computador no escritório mas não tenho que forma de ter o programa de edição de vídeos que eu quero e portanto para as coisas serem mais simples vou filmar com o telemóvel espero no meu entanto conseguir transmitir a mensagem que quero e ok vemo-nos depois tchau olá olá estou de volta e antes de ir para o trabalho decidi um bocadinho da espia do oriente estou aqui portanto ok não sei se vão conseguir ver não está muito claro ok sim estou aqui portanto é na página 74 o que é que eu tenho para dizer sem spoilers a primeira coisa que eu tenho para dizer é que o início está genial e quem lê o primeiro vai quando começar a ler o segundo vai perceber perfeitamente o que é que eu estou a dizer e a segunda coisa que eu tenho para dizer é que eu acho que a maneira como o livro está escrito qualquer pessoa pode ler este livro sem ter lido o primeiro coisa que eu não recomendo que façam mas acho que o Nuno foi dando assim umas luzinhas daquilo que ia acontecendo no primeiro sem ser de forma cansativa e pronto nós ficamos a perceber por isso eu acho o que é bom para mim que estou a relembrar de algumas coisas eu se estivesse em Portugal eu teria lido outra vez o europeu português antes de ler este porque eu gosto de ler assim as coisas seguidas não gosto de ter muito tempo de ter um compasso muito grande entre dois livros da mesma trilogia ou da mesma série mas pronto da maneira como está escrito é excelente porque ele vai-me relembrando das coisas e pronto não vou dizer mais se não é spoiler se calhar posso dizer uma coisa não é grande spoiler porque aqui o título é a espia do oriente e portanto há uma personagem que nós vamos acompanhar um bocadinho mais de início que não é a personagem principal do primeiro e agora acho que estamos a voltar à personagem principal do primeiro livro o que é bom porque eu gosto mais portanto estou contente vamos ver como é que a leitura vai ocorrendo e eu vou dizendo coisas bem assim mas tem que ir trabalhar Olá outra vez este é o segundo dia não este é o terceiro dia que eu vou ler a espia do oriente que eu vou ler a espia do oriente e em dois dias sendo que eu não tenho assim muito tempo para ler eu vou aqui ok página 144 e o que eu tenho para dizer é que ele não está a dar cá de mim porque ele faz esta coisa maravilhosa de fazer capítulos muito curtinhos tipo de duas ou três páginas e então uma pessoa é ok vou só mais ler mais um capítulo ai pequenino vou só mais um e depois preciso ler mais um bocadinho também o próximo capítulo é curtinho e pronto passamos a vida nisto e não conseguimos parar portanto eu não posso ser mais só que estou a adorar até já vou até Nottingham mas não vou sozinha a espia do oriente vem comigo olá cá estou novamente estou a gostar de fazer estes vídeos e mostrar-vos um bocadinho como é que está a correr a leitura este é para aí o terceiro ou quarto dia que leia tenho lido um bocadinho sempre à noite todos os dias mas eu chego sempre muito cansada à casa e depois tenho um monte de coisas para arrumar e para fazer e não tenho muito tempo para ler assim muito avancei mais um bocadinho porque fui a Nottingham apesar da viagem até lá ser muito rápida foi quase 15 minutos 20 de comboio e por isso também não deu para avançar muito mas avancei um bocadinho já passei metade do livro vou aqui vamos ver se vocês conseguem ver vou na página 280 este nono a sério ele é demais o que é que eu posso dizer? o que é que eu posso dizer? ele está sempre a surpreender-me a sério quando eu acho que já estou a ver mais ou menos onde é que isto vai parar a sério? pronto basicamente é isto e eu não me vou alongar muito mais porque não posso dizer spoilers eu gostava de vos dizer coisas gostava de discutir coisas com vocês por isso se depois vocês estiverem a ler ou já estiverem a ler podemos falar um pouquinho sobre o livro se ainda não leram desliguem isto e vão ler ou então vejam o vídeo até ao fim que eu também não vou dizer spoilers e depois vão ler boa? até breve olá estou de volta estou mesmo 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 a terminar a Sofia do Oriente vou aqui portanto vou na página 422 mas já posso dizer umas coisinhas porque hoje eu vou acabar e eu estou à espera que o final seja muito bom e eu tenho medo de me esquecer de tudo o que tenho para dizer primeiro ponto uma das coisas que eu mais gosto não é para onde ser na escrita dele e que ele manteve aqui muito bom são as descrições dos locais ele consegue ser bastante escritiço sem ser chato eu não gosto daquelas descrições muito 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 profundadas e muito chatas mas ele consegue fazê-lo muito bem e graças aos livros dele dá para conhecer uns imensas imensos lugares não é para viajarmos sem sair do sítio literalmente e a das coisas que ele faz a melhor sem dúvida são as descrições destes lugares maravilhosos por onde as suas personagens passam várias peripécias houve aqui uma questão que não está tão patente no primeiro livro e que eu não gostei muito para ser muito franca que é a parte do romance acho que está demasiado óbvio e demasiado forçado obviamente ainda não terminei isto pode mudar completamente e eu daqui a pouco venho para aqui dizer que o romance é a melhor parte do livro sei lá não sei mas até agora o que eu estou a achar estou a achar um bocadinho Lamechas não muito felizmente ele não não fez assim muitas cenas Lamechas mas não sei está a ser um bocadinho óbvio e eu não gostava que este romance estivesse a acontecer na verdade mas pronto também não acho que se vai resolver neste primeiro livro e neste segundo livro é capaz de se resolver só no último não sei estou a especular a terceira coisa que eu tenho a dizer é que a escrita do autor é mesmo fantástica e que ele faz estes capítulos muito curtinhos essa era impressionante eu estou sempre a dizer a mim mesma é só mais este e não é só mais este por isso é que pronto o livro tendo em conta o tempo que eu tenho tido para o ler até está a ir muito rapidamente e pronto é o que eu tenho para dizer estou deserta para o terminar e a seguir vocês vão ver claramente no próximo momento em que eu já o tiver terminado e terminei o livro o que é que eu tenho a dizer? eu não me vou alongar muito mais porque eu acho que já disse praticamente tinha a dizer as coisas que eu gostava mais e as coisas que eu gostava menos eu acho que gostei mais do primeiro livro apesar de tudo porque como tinha referido já não gostei muito da parte do romance entre as personagens não vou alongar-me sobre isso spoilers mas eu acho mesmo que vocês têm que ler o primeiro livro porque se lerem o primeiro livro que é excelente vão querer ler este segundo livro que é excelente também e escusado será dizer que eu dei este livro 5 estrelas na minha classificação final e realmente aconselho mas acedem leiam o primeiro livro eu sei que se lerem este praticamente não precisam ler primeiro pela forma como está escrita ou não dá-nos toda a informação necessária mas não façam isso deem uma oportunidade a esta trilogia e... ok espero que tenham gostado deste formato e até o próximo tchau tchau